Olá, bem-vindo ao Giro do Ar Indignado. Eu sou a Luciana Liviero, você está no canal No Liviero e essas são as notícias que você precisa saber para começar a semana Bem Informado ou Bem Informada. Vamos começar falando desse super mega traficante que foi solto pela justiça brasileira, mais especificamente pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Marco Aurélio Melo. A polícia ainda não tem informação sobre o paradeiro do André do Rap, de 43 anos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, está fazendo buscas, mas acredita que a essa altura do campeonato o traficante já esteja em outro país. O que aconteceu foi o seguinte, gente, no sábado o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, recebeu um pedido de habeas corpus, um prisão de liberdade para esse traficante, que foi preso no ano passado, mas depois de ficar quatro anos foragido, detalhe, ele que pertence ao PCC, é um dos líderes, um dos maiores traficantes do PCC, e aí o ministro recebeu esse pedido de habeas corpus, porque agora, naquele pacote anticrime, foi aprovado ali um artigo que diz que quem pediu a prisão tem que justificar, tem que revisar a necessidade da pessoa continuar numa prisão preventiva, porque senão essa prisão passa a ser ilegal. A intenção desse projeto, desse artigo, é até boa, no meu ponto de vista, porque a gente sabe que no Brasil tem um monte de gente, especialmente mais pobre, presa, e que o caso fica ali um, dois, três anos, não há julgamento, e a pessoa tá presa sem saber se ela é culpada ou não. Este é um caso. Agora, o que aconteceu, a gente tá lidando com um mega traficante, que eu volto a dizer, ficou quatro anos foragido, já tem duas condenações, em segunda instância, pena, inclusive, de 15 anos de prisão, e tava aguardando o recurso preso, ou seja, é um caso completamente diferente, né? Então, o que aconteceu? Quando veio a notícia de que esse mega traficante, André do Rep, tinha sido solto, a Procuradoria-Geral da República voltou lá no STF, agora já no presidente, no ministro Luiz Fux, e falou, olha, soltaram aqui um mega traficante, caça esse abeascorpos aí, vão prender esse homem. Só que aí já era tarde, ele já tinha saído do presídio, foi recebido lá pelo advogado dele, teria ido de carro, segundo a polícia apurou, até Maringá, detalhe, era pra ele ir pra Guarujá, onde ele tem casa, endereço fixo, né? Nada disso, pegou o carro, foi pra Maringá e de lá terem embarcado num jatinho particular, com destino, provavelmente, estima-se, imagina-se, ao Paraguai ou à Bolívia. Paraguai, tá cheio de gente do PCC no Paraguai. Na Bolívia também, afinal de contas, são traficantes de drogas. Bom, começou a briga. O ministro Marco Aurélio Mello disse que o ministro Luiz Fux, que foi lá revogar a prisão, estava agindo como um censor, que ele não tinha que fazer isso, que ele não pode agir assim com colegas dele, outros ministros, portanto, do Supremo Tribunal Federal, ele não está acima de ninguém, que foi uma autofagia, ou seja, algo muito ruim pra imagem do Supremo Tribunal Federal ter um juiz contra o outro, né? Só que o ministro Luiz Fux disse que ele foi provocado pela Procuradoria-Geral da República, que chegou lá e falou, Luiz Fux, escuta, o Marco Aurélio mandou soltar o traficante. O Marco Aurélio se justificou com base nesse artigo, dizendo, olha, tem lá o artigo que diz que se em 90 dias ninguém se manifestar, a prisão é ilegal. Só que escuta, o juiz do Supremo Tribunal Federal, ele tem a tal da interpretação, não é verdade? Não é qualquer preso, não estamos falando de qualquer preso, já dei aqui um pouco da ficha corrida desse preso. Então, o ministro Marco Aurélio Mello está querendo colocar a culpa no Congresso Nacional, dizendo, olha, foi o artigo. Aí já veio o ministro, o presidente do Congresso, o Rodrigo Maia, filho do César Maia, dizendo que ele, se o procurador do caso tivesse respeitado a lei, ou seja, tivesse respeitado o tal do prazo de 90 dias, o ministro não teria soltado o traficante, né? Porque o procurador chegaria lá e falaria, olha, tá acabando o prazo de 90 dias, mas esse cara tem que continuar por isso, isso e isso. De fato, de fato, a procuradoria não se manifestou, por quê? Se agora existe uma lei. Enfim, as acusações, Dória também entrou no meio, Marco Aurélio Mello criticando Dória, porque criticou, né? O Dória, o governador de São Paulo, criticou o ministro, dizendo como é que foi colocar um cara como esse na rua. E é de fato, gente, uma barbaridade que aconteceu, né? Um banho de água fria nos policiais, que passaram quatro anos investigando, tentando pegar esse cara. Imagina como é que estão esses policiais, né? E o crime organizado, muito obrigada, conseguiu, né? Uma grande vitória. Aliás, o ministro Marco Aurélio Mello, nas redes sociais, está sendo chamado de Narco Aurélio, pra vocês perceberem como é que a coisa dele, né? A moral dele está bastante baixa. Aliás, que ingenuidade. Sabe o que ele disse sobre a fuga? Ah, isso é uma questão de fronteira. E sempre há o pedido de extradição. Aham. Enfim, essa foi uma notícia chocante. Agora eu vou te mostrar uma imagem chocante, que também aconteceu nesse final de semana, e que eu acho que todo mundo acompanhou pelas redes sociais. Essa aí é uma loja da Havan. Uma loja recém-inaugurada em Belém. Inaugurada nesse sábado. E levou essa multidão, nessa mega aglomeração, em plena pandemia. Essa imagem rodou o mundo, deixou todo mundo boquiaberto, como é que pôde se fazer, permitir uma coisa como essa, né? E tá dando o que falar. Tanto que a loja foi fechada. A loja foi fechada no mesmo dia. A polícia já baixou lá, pegou o gerente da loja, levou pra delegacia pra dar explicações, pra tentar entender como é que essa multidão foi até lá. E, inclusive, a loja pode ser autuada e deve ser autuada por crime contra a saúde pública. Agora, o Luciano Hang, que é o dono da Havan, que, aliás, comemorou o aniversário esse final de semana, 58 anos de idade, ele tava lá também. Ele viu essa multidão lá também e, pelo visto, tava achando ótimo. Dá uma olhada aí nesse vídeo. O que é isso? O detalhe é que eu me perguntei, como é que esse povo todo foi parar lá? Tinha ônibus do lado de fora. Quem contratou esses ônibus? Quem pagou para esses ônibus irem até lá? Rolou um papo de que tinha rolado uma fake news de que os produtos estariam com 90% de desconto. Será que foi isso mesmo? Ou será que agora estão usando essa desculpa para tentar livrar a barra do Havan? Que, como a gente sabe, não acredita na pandemia, acha que a Covid é uma grande bobagem, você vê que ele está ali sem máscara, completamente despreocupado, é amigo do presidente Jair Bolsonaro, amigo e grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que é outro negacionista quando se trata da pandemia da Covid-19. Então, eu fico com essa pulga atrás da orelha. Mas, enfim, o caso vai ser investigado. Pode haver uma grande multa pelo desrespeito e é pena de até um ano de prisão para o responsável. A gente sabe que, de acordo com as regras estipuladas para evitar a disseminação da doença, existe a limitação do público nas lojas, nos restaurantes, em tudo. Existe uma limitação. No caso das lojas, é 75%. E, obviamente, isso não foi respeitado, como a gente acabou de ver nessas imagens. Inclusive, há informação também de que teria havido, antes da abertura da loja, uma reunião ali com os funcionários. São centenas, mais de mil funcionários, se eu não estou enganada, nessa loja, entre estoquistas, caixas, todo mundo. E todo mundo sem máscara dentro da loja também. Será que uma coisa como essa fica assim? Só a cidade de Belém já teve mais de 6 mil casos de mortes por Covid. Aliás, não sei se é a cidade, não. É o estado, tá? O estado do Pará. Mais de 6 mil mortes. Daqui a duas semanas, a gente vai ver o que vai acontecer com esse pessoal aí que ficou aglomerado, né? Inclusive, teve mensagem de Silvio Santos, grande amigo também, agradecendo o Havan por ser um grande patrocinador do seu SBT. Todo mundo junto, todo mundo misturado. E outro caso que também deu o que falar nesse final de semana foi o jogador de futebol Robinho. O Robinho foi contratado pelo Santos, teve o anúncio da contratação dele pelo Santos. Robinho, que já foi do Santos, começou no Santos, se tornou um grande jogador, foi jogar fora do país, mas que em 2013 foi acusado de estupro. Estupro coletivo. Ele e cinco amigos responderam na justiça italiana pelo estupro de uma jovem de 23 anos, albanesa, numa boate de Milão, onde ele jogava lá no Milan, quando ele era jogador do Milan, 2013. Pois bem, ele e cinco amigos foram julgados e condenados em primeira instância. Ele e um amigo, os dois, condenados a nove anos de prisão pelo estupro de uma jovem. Ele está recorrendo em liberdade. Há recursos. Mas, segundo os juízes que participaram desse julgamento, lá em 2017, ele mostrou, segundo está escrito lá, desprezo completo pela vítima, foram grampeados os telefonemas, ele comentando o caso, rindo, fazendo pouco caso da história. A jovem teria sido embriagada, ou estaria embriagada, ele teria sido, de acordo com esse processo, primeiro a estuprá-la, passado para um amigo, e depois jogado para a galera, oferecido aos amigos, como foi dito pela justiça italiana. E aí, claro que isso está dando muito o que falar, muita gente questionando o clube por essa contratação, que, aliás, ainda precisa ser aprovada pelo conselho, pelo conselho deliberativo do Santos. Mas o técnico do Santos, o presidente, melhor dizendo, responsável por essa contratação, defendeu o Robinho, ele disse que ele ainda pode recorrer, quem somos nós para atirar pedra, atire a primeira pedra quem nunca pecou, e quem disse que o Robinho pecou, vamos esperar o desfecho desse caso, foram palavras do presidente do Santos. Só que tem muita gente que acha que não tem que esperar desfecho nenhum. Pode esperar o desfecho, ele fora dos campos. já que há uma condenação. Há nove anos de prisão. Diferente de outros casos, outras pessoas vieram lembrar do caso do Neymar, mas o caso do Neymar é diferente. O caso do Neymar, ele estava, começou a ser investigado, e na investigação, já se apurou que a história estava mal contada, que aquela jovem lá, provavelmente, estava inventando aquela história. Vieram os vídeos, as mensagens, e foi esclarecido, ou pelo menos chegou-se à conclusão de que era uma denúncia falsa. Nesse caso, é bem diferente. Eles foram condenados a nove anos de prisão. Por estupro, em grupo, estupro coletivo. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do time durante essa semana. E por falar em esporte, o Ministério Público quer que a Confederação Brasileira de Vôlei e também o Superior Tribunal de Justiça Desportiva expliquem o porquê denunciaram a jogadora Carol Solberg. Vocês lembram que agora, no dia 20 de setembro, a Carol, depois de ganhar a medalha de bronze no primeiro circuito ali do vôlei nacional, ela, numa entrevista, gritou, fora Bolsonaro. Por causa disso, a Confederação Brasileira de Vôlei quis condenar, não é condenar a palavra, mas ela quis punir a jogadora e, inclusive, ameaçou de punir a jogadora com uma multa que vai até 100 mil reais. E alegou que aquilo não era permitido, de acordo com os critérios lá da Confederação Brasileira de Vôlei, de acordo com o regulamento. Só que o Ministério Público Federal disse que não está claro qual é o regulamento que diz que a pessoa não pode se manifestar. Segundo os artigos que foram mostrados pela própria Confederação Brasileira de Vôlei, não tem nada escrito ali dizendo que a pessoa não pode se manifestar politicamente. E mais do que isso, o Ministério Público Federal está perguntando por que, em 2018, quando dois jogadores do vôlei masculino, em plena campanha presidencial, fizeram o número do então candidato Jair Bolsonaro, fizeram isso para a tela, o número do candidato, em plena eleição, por que? Que com eles não houve qualquer punição, qualquer denúncia, qualquer reclamação, qualquer problema. Então, se o caso é não se pode manifestar politicamente, desde quando? Naquela época, pelo visto, podia. Por que no caso dela não pode? O que aconteceu no meio do caminho? Então, a Confederação Brasileira de Vôlei vai ter que se explicar. Num prazo de 10 dias, que aliás, já está correndo, vai ter que se explicar por que contra a Carol Solberg, a determinação é diferente. O julgamento dela foi remarcado para o dia 13, agora, do mês de outubro, e ela vai ser defendida pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Aliás, o julgamento deve ser transmitido ao vivo, aqui no YouTube também, a gente vai ficar de olho, é bom aí você saber. E ainda aí no esporte, Lewis Hamilton, esse final de semana, num GP da Alemanha, o GP de Eiffel, Eiffel, não sei se se fala assim, é lá na Alemanha, ele conquistou 91 vitórias na Fórmula 1, e se equiparou a Michael Schumacher como os maiores, né, vencedores de provas da Fórmula 1. Esse que tá aí cumprimentando o Lewis Hamilton é o Mick Schumacher, o filho de Michael Schumacher. Ele foi cumprimentar o motorista, o motorista, imagina, o piloto inglês, né, e esse capacete aí pertence ao Michael Schumacher, que há sete anos sofreu aquele acidente, né, enquanto esquiava, não sabemos do estado de saúde dele, sabe-se que ele mudou depois de passar muitos anos na Suíça, ele agora está em Palma de Mallorca, na Espanha, ainda em tratamento, muitos falam que ele está em estado vegetativo, a verdade é que a família até hoje nunca permitiu nenhuma informação precisa sobre o estado de saúde do piloto. Mas está aí um gesto muito bonito do filho do Michael Schumacher indo lá entregar o capacete do pai, que aliás, Lewis Hamilton ficou super emocionado, ele que é fã declarado de Michael Schumacher e também do nosso querido Ayrton Senna. Vale aí esse registro também. E para a gente terminar, gente, uma declaração muito importante, muito bonita do Papa, aliás, né, essa segunda-feira comemorado aí no Brasil, o dia de Nossa Senhora Aparecida, tivemos também a comemoração do Círio de Nazaré lá em Belém, aliás, outro fato que chamou atenção por causa da loja da Havan, né, gente, porque o Círio de Nazaré, que é uma das celebrações religiosas das maiores do Brasil e das mais tradicionais do país, foi cancelado, foi um evento online para não ter aglomeração, e aí vem o dono de uma loja e provoca aquela história, né, enfim, mas o Papa, o Papa Francisco fez uma declaração apoiando e defendendo o padre brasileiro Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, esse que a gente vê aí na imagem, ele tem sido vítima, acreditem vocês, ele que é um homem que se dedica há décadas aos moradores de rua, ele tem sofrido ameaças de morte e sofrido com declarações de baixíssimo, baixo, de gente baixa, como essa que foi feita por Arthur Duval, o mamãe falei, ele é deputado, né, o vereador por São Paulo, tá concorrendo às eleições aí, a prefeito, e olha o que ele disse, o padre Júlio Lancelotti o que ele faz é deplorável, a igreja católica tem uma linda história e não pode ficar à mercê de um cafetão da miséria, nunca ameacei ninguém, nem ele, ele é uma das maiores farsas e em breve vocês saberão, vou desmascarar esse padre, a justiça eleitoral aliás determinou que esse tweet aí fosse retirado do ar, retirado das redes sociais. E aí veio uma mensagem do Papa para o padre Júlio Lancelotti e vocês vão ver agora, vocês viram aí o que disse o tal do mamãe falei e vocês vão ver agora o que que disse o Papa Francisco nesse domingo. Veja aí. Ieri sera sono riuscito a fare uma telefonata a um anziano prete italiano, missionário da joventude em Brasile mas sempre trabalhando com os esclusos, com os povos. E vive aquela velha em paz. Ha bruciado a sua vida com os povos. Essa é a nossa Madre Chiesa. Esse é o Messagero de Deus que vai ao incrocio do caminho. O Papa ligou para o padre Júlio Lancelotti no sábado, eles conversaram por alguns minutos, o padre que pertence a pastoral do povo da rua, o Papa disse a ele para que não desanime, que continue ao lado dos pobres, pediu para transmitir a todos os moradores de rua o seu amor e proximidade e que todos rezem por ele, Papa, e que ele reza por todos também. É impressionante, né? Tem gente que além de não fazer nada, critica quem faz. O padre Júlio Lancelotti há alguns anos foi vítima, vítima de uma denúncia, falsa denúncia, que se provou falsa denúncia de crime de pedofilia. Esse caso foi arquivado porque não se constatou nada contra o padre. Que provavelmente agora, quando a gente está aqui vendo esse vídeo, está na rua, cuidando dos pobres, miseráveis, que ninguém quer ver e que muita gente faz de conta que não existe. Uma ótima semana, gente. Vamos pensar a respeito, vamos fazer mais e falar menos, né? Se todo mundo fizesse isso, seria muito, muito bom. E pensar nas eleições também. Cuidado com quem você coloca na cadeira de prefeito e de vereador da sua cidade. Uma ótima semana pra todo mundo. Te espero quinta-feira ao vivo no A Indignada e terça-feira tem entrevista do Lu Entrevista, hein? Fica ligado, assunto interessantíssimo sobre genética. Incrível, gente. A medicina está mudando completamente e já nasceu a pessoa que vai ter 120 anos. Sabia que hoje já se fala até em quarta idade? Fica ligada, essa entrevista é imperdível. Um grande beijo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo pra ajudar a gente a crescer e passar dos 11 mil inscritos. Um grande beijo, tudo de bom. Tchau, tchau.